Janeiro, dezembro, março, aí junho, depois em agosto, mas eu acho que é bom que melhora a adicção muito depois. Fala então pra mim, papi baquígrafo. Papi baquígrafo. Fala pessoal, bem-vindo e bem-venido a mais um Previsões do UFC 295. Hoje temos grandes lutas e claro que temos vários brasileiros. É isso aí, Arthur Almeida Pereira, Canto da Silva, DJ. Isso. É isso aí. Quatro brasileiros só no card principal. Boa, aí sim. Tamo voando, né? E não esqueçam, pessoal, que é só ir no site da Estrela Bet, como eu vou fazer as previsões do UFC 295, vocês podem ir no site e poder dar a sua sugestão, o seu palpite e a sua aposta. Aproveitem no site da Estrela Bet. E no card principal nós temos quatro brasileiros, um evento recheado aí de brazucas. E a primeira luta desse card é entre Diego Lopes e Pat Sabatini. O Sabatini é um cara que tem um cartel muito bom, né? 18-4 é considerado bom. É um cara que luta muito bem em pé, se defende bem. É completo também, mas também o Diego, nosso brasileiro, realmente está com um cartel melhor ainda, né? Com 22, pelo que eu estou vendo aqui, 6. Ele está no caminho certo. Vejo uma luta muito parelha, porque os dois são completos na parte de cima e embaixo também. Os dois são especialistas no chão, mas claro que o Diego é muito mais. E eu acredito no Diego, numa vitória, vou te falar, eu sempre digo a vitória, se é por pontos, por nocaute, isso é uma coisa, é um extra, né? Mas o mais importante, com certeza, é que legal que no site tu pode especificar também, né? Por nocaute, por pontuação, primeiro round, segundo round, isso é legal. Então tu pode fazer do jeito que tu quiser e claro que se tu acertar mais coisas, mais detalhes, mais ganha. Então eu acredito que o Diego ganha por pontos essa luta. Vou até anotar aqui. Anota aí, por favor. Por pontos. Quem é o favorito? O favorito é o Pet Sabatini, está pagando mais para o Diego, né? Ou seja, se está pagando mais para ele e menos para o outro. É isso aí. O Pet Sabatini é o favorito, mas os brasileiros vão mudar isso. Boa, nossa, o Arthur está com uma boa atuação, né? A entonação está muito boa também, a gente chegou a fazer o teste, né? Sim. Um, dois, três, quatro, janeiro, fevereiro, março, abril. Não deu certo. Deu, deu certo. Não, deu, deu, deu certo. Não, estou falando sério mesmo. Eu gostei e vou fazer. É que eu trabalhei muito tempo na televisão, né? E em espanhol, espanhol, né? Eu já toquei para 20 mil pessoas no show. Ah, é? Não, duvido. Estou falando sério? Sim. Para 20 mil pessoas? É. Ah, então se é para fazer competiçãozinha, eu já lutei para mais de 60 mil pessoas no estádio de futebol. Muito obrigado. Parabéns, eu acho que tu merece muito. Muito obrigado. Eu não sei, não posso te falar o mesmo. Vamos continuar, por favor? A próxima luta do card principal é entre Matt Frivola e Beno Sandenes. Essa luta já fica mais complicada. Eu não conheço muito, porque eu tenho que ser sincero aqui, né, Arthur? Eu não posso dizer que conheço, eu não conheço pouco. Mas pelo que eu conheço dos dois, o Matt é um cara que vai para a briga também. Todos ali estão indo para a briga, né? Para a briga, né? Quando a gente fala briga, é meio estranho, porque as pessoas não conseguem entender e diferenciar a briga e o esporte. Mas é uma briga... Com hora marcada. Com hora marcada, você falou isso, né? É uma briga de hora marcada. Deixa eu pensar... O Matt sai com a vitória por nocaute. Essa é a minha opinião. O Denis também é um bom lutador. Está bem pareiro os dois, mas eu vou acreditar no... Vou com o Matt por nocaute. Lá no site da Estrela, Bete, o favorito é o Beno Sandenes. Não estou de acordo, né? No meu pensamento com a Estrela, mas é aquele negócio. As pessoas também podem fazer isso. Não tem que ir justamente o que eu falar. Exatamente. Se a pessoa achar que é o outro, vai no outro, entendeu? Se tu conhece um pouco, mas pode tomar como referência também, né? Uma pessoa que conhece de luta para ir junto ou não. Eu posso acertar como errar. Algumas vezes acertei a maioria, né? De cinco lutas, acertei quatro, acertei todas, errei quatro, acertei uma. Então, acontece de tudo. Show, é isso aí. A próxima luta do card principal entre as brazucas Jéssica Andrade e Mackenzie Derra. Lutão, lutão. Conheço as duas, né? As duas brasileiras. Gosto muito porque as mulheres estão cada vez tomando seu espaço, né? E elas mesmas fizeram isso. Eu gosto muito, né, de falar isso porque cada vez mais lutas principais de mulheres. Então, a Mackenzie é uma especialista no chão. E a Andrade, sabemos que ela é uma nocauteadora nata, né? Ela vai para dentro mesmo. Só que, tecnicamente falando, eu acredito que a Mackenzie leva para o chão. Eu vejo a Andrade mais forte, né? Mais forte e a Mackenzie mais técnica. Então, mas eu vou... Como é de brasileiros, né? Ou brasileiras, se a gente querendo ficar em cima do guante, não pode, né? Eu tenho que dar a minha opinião. Acredito que a Mackenzie, pela técnica dela, de guerreira, não pode vacilar em pé. Porque a Andrade vai nocautear ela se ela ficar em pé. Então, a Mackenzie vai procurar o chão muito rápido e consegue finalizar a Andrade. Não vai ser fácil, mas eu acredito numa finalização da Mackenzie. E as duas estão muito bem ranqueadas, a Jéssica em quinta e a Mackenzie em sétimo. E quem seria a favorita pela Estrela Bet? Pela Estrela Bet, a favorita é a Mackenzie. Próxima luta do card principal é entre o nosso vendedor de picolé da Rússia, Sérgio Pavlovich e o Tom Aspinal. Aspinal. Aspinal, Aspinal. Eu vou refazer essa entradinha, tá? Que não ficou engraçado, Sérgio Pavlovich. Não tem problema, também não tem problema. E a próxima luta é entre Sérgio Pavlovich e Tom Aspinal. Eu acredito que o Sérgio... Eu já lutei com o Sérgio também. Já lutei com o Sérgio. Não era esse Sérgio, mas era outro Sérgio. E os russos nós sabemos já que são duríssimos, né? Que é sempre uma briga muito boa, uma luta muito acerrada do jeito que podemos falar. Mas eu acredito que o Sérgio sai com a vitória por nocaute. Essa é a minha opinião. Estrela está para o Tom. E também, Arthur, é importante comentar que assim, ó... Óbvio que sempre quando tem um favorito se paga menos. Sim, exatamente. O azarão vai ganhar muito mais. Porque justamente é o azarão e acontece, como já aconteceu várias vezes, várias lutas, de o favorito não levar e ser nocauteado ou ser finalizado por pontuação. E tu ganha muito mais, né? Sempre se paga mais para o azarão. Que é uma coisa muito óbvia ir com o favorito, né? Mas a pessoa pode escolher o que quiser. Porque ganhar muito ou pouco. E a próxima luta do card principal é a disputa de cinturão do peso meio pesado entre Diri Prochaska e o nosso brasileiro Alex Poitam Pereira. É, essa luta aí promete que eles estão entrando no lugar do estimiotite do John Jones, que o John Jones teve uma lesão muito grave no peito. Vai ficar praticamente um ano sem lutar. Para vocês verem como é importante estar sempre bem preparado. E essa luta já estava no card, tá? Então me enganei legal. Estou sabendo legal. Essa luta já estava no card. Seriam duas disputas de cinturão. Ah, tá. Tem certeza. Então essa subiu para... Só subiu para a principal. Era antes da principal. Estou sabendo legal. Podemos cortar essa parte, né? Não deixo de falar sobre isso, que a oportunidade sempre está ali. Então a oportunidade acontece não só para a luta, para qualquer situação a oportunidade está ali. Vai passar ou tu está preparado para agarrar a oportunidade ou não. Querendo ou não, foi para a luta principal. É o centro dos holofotes. E quem que é o teu favorito? É o Poitam 100%. Tenho certeza que ele vai nocautear. Não tem como assim. O Poitam está muito bem. Cada vez ele melhora mais a parte em pé. Ele está muito consciente. É um cara... Eu acho que um cara grande para a categoria. É uma categoria que ele já deveria estar também. Que é uma categoria até 93 quilos, não é isso? Nosso primeiro convidado do... 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 Do nosso podcast. Então eu acredito que o Poitam leva pela áurea de campeão que ele tem agora nesse momento. Ele está muito bem mesmo. Eu cheguei a conversar com ele, eu vi ele treinando e realmente o Poitam é diferenciado e vai ser campeão com certeza. O site da Estrela Bet, ele é o favorito. Não podemos esquecer que o melhor amigo dele, o Glovo Teixeira, o Glovo lutou com o Prochaska e perdeu. E aí ficou aquela coisinha de... Não, não. Óbvio que não vai ser isso, mas tem uma sensaçãozinha no final daquela coisa do amigo mesmo. Devolver. Não é uma vingança, pode dizer, ah, é uma vingança, não é isso. Mas teve, ficou ali aquela coisinha de, não, não, deixa que eu luto com ele. Tem um acerto de contas aí. Isso, boa, boa, boa. Isso aí. A gente diz vingança, mas não é uma vingança no mal... Ah, vingança do bem. Do bem. Vingança do bem. Assim que ele vai honrar o amigo dele ali que o Glovo Teixeira lutou com o Prochaska e perdeu, mas eu tenho certeza que... E vai ser engraçado porque eu acredito que o Glovo Teixeira vai estar no corner. E isso é legal também, né? Sim. E vai ser um lutão, com certeza. A gente fez a previsão do card principal e só lembrando, pessoal, que vamos ter a brasileira Tabata Ritchie no card preliminar, então desejar boa sorte para ela também. Com certeza. Os brasileiros sempre, como sempre, cada vez, tomando espaço. Quem falou para a gente outro dia aqui foi a Norma, que eu sempre digo isso também, que a gente tem muita quantidade e qualidade no Brasil. A Norma acredita nisso também e cada vez não tem como ter um evento do UFC sem brasileiros. É isso aí, pessoal. Essas foram as previsões. Foi as previsões? Foram. Foram, né? Foram. Que é plural. As, né? As, plural também. Fala, pessoal. Não, fala não. Já está aqui, né? Já foi. É o final. Já é o final. Então é isso. Então é isso, pessoal. Enfim. Não, o cara liga em fim nada a ver. Enfim. Uma palavra que eu não uso é enfim. Eu não uso enfim. Não gosto? É que eu não sei, na real. Eu não sei onde botar o enfim. Tinha uma palavra também que era em espanhol, quando eu falava assim, é sem embargo. E eu não consegui botar o sem embargo. É como se fosse, puta, a tradução do sem embargo é esquecido. Mas tudo bem, hoje eu estou bem esquecido. Um, dois, três. Faço o teste. Você pode falar assim, ó. Tipo, pessoal, hoje eu fui treinar, fui na corner, um bronzeamento. Enfim, muita coisa. Entendeu? Aí tu usa o enfim. Ah, tá bom. Enfim, tá bom. E é isso aí, pessoal. Entre no site da Estrela Bet e dê a sua opinião, o seu palpite. Faça sua aposta no UFC 295. Ei! Tchum! Tchum! Nada de mim. Puta, que pô. Isso aqui foi horrível. Tchum! 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 Tchum!